O senhor sabe disso e não tenho nenhum tipo de receio em falar, o senhor fez parte do meu crescimento como sacerdote, como para se tornar um sacerdote. E eu estava falando esses dias para o Raí que a gente tem que fazer alguma coisa, porque os novos, que seriam nós, estamos enfrentando uma guerra muito grande, porque muitas controvérsias dentro do candomblé e leis um pouco, eu acho meio pesada, sabe? Eu estava falando para o senhor, é muito mimimi, que para nós era uma coisa assim, se não perguntava, não se perguntava nada, você esperava alguém falar alguma coisa, ficava ali do ladinho, era uma cantiguinha cantável, ficava meio ali do lado para tentar aprender, aí depois eu ia no senhor e falava, pai, essa cantiga é assim, 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 se não, tal, é assim, assim, assado, beleza. Então a gente ali que aprendeu o candomblé. Hoje você vai no pai Google e você aprende a entregar um oiê. É. E aí, pai, o que o senhor ajuda para nós? Ajuda de nós, os pequenos. Pois é, eu ainda não sei entregar oiê, você acredita? Eu vou fazer agora em fevereiro, 52 anos de santo, 52 anos, eu não sei entregar oiê, eu não sei entregar o deká, eu não sei entregar todo o axé, eu não sei entregar rongefe, eu não sei entregar conta nenhuma, porque o meu queto não tem nada disso. E a tradição que a gente segue do axé, né, pai? Eu aprendi, na minha tradição, do meu queto, do queto dos outros eu não sei, mas do meu queto, eu nunca vi entregar uma cuia no salão. No meu queto, eu nunca vi mãe menininha, mãe creusa e agora mãe carme, botar um rongefe no pescoço de ninguém. E nem mãe Nuzete, né? No meu queto, na casa de Oxumaré, eu nunca vi minha mãe Nuzete botar um rongefe no pescoço de ninguém. Então esse queto eu não conheço. É o tal novo. É, esse queto eu não conheço. O senhor acha que é o queto novo? Não sei, eu acho que as pessoas estão misturando um pouco, né? Porque esse tal, esse negócio da cuia, do rongefe, o pessoal do Angola fazia isso. Fazia isso, aberto ao público, abria, não era? É, do jeito. Tinha consagração na frente das pessoas, partia o bim no pé do ebome. Nós não, nós de queto não temos isso. Você não senta uma pessoa, como é que você é babá lorixá, tem a sua casa, o seu haste é plantado. Você vai botar uma cadeira ali na frente e sentar alguém e cantar um cago de babá lorixá dentro da sua casa. Quer dizer, você está entregando sua casa para outra pessoa. Não tem sentido isso. No Gantuar, na Casa de Oxumaré, não tem cadeira nenhuma para sentar ninguém. Quem senta é o ganha-quédico, não se confirma, entendeu? Fora disso, não tem obrigações de ebomes de sete anos, de 14, 21, 50 e tal, que agora é tanta obrigação, no meu tempo era até só sete anos. É, 14, 21, não era, pai? 14, 21 era a comemoração do ajodu, né? Como é até hoje, comemoração. Porque para nós é ajodu, né? Todo ano é ajodu do seu santo. É o parabéns a você. É, é o aniversário do seu orixá, né? Você comemora. Mas nome em obrigação não existe mais. Existe até o do IG, que é os sete anos. Depois aqui se põe o do Merilá, o do Etá não sei o quê. Isso não existe. É traduzido em africano aquela data só. É, exatamente. Mas o nome é ajodu. É, mas isso não existe. Nunca existiu no canomblé. No canomblé, do meu queto, do meu queto, dos outros queto, eu não sei dizer, do meu nunca existiu. Esses nomes de obrigação estrambólica que as pessoas põem aí nos convites, nunca existiu.